Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Estou aqui acompanhado dele, Aloysio Guigino, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Aqui à minha esquerda, Maria de Fátima Miranda. Muita paz. E na ponta esquerda, Humberto Azariti. Boa tarde a todos os ouvintes. E juntos iremos participar aqui junto com os nossos ouvintes, vocês que são a razão de existir da Rádio Rio de Janeiro, de mais um debate na Rio, hoje falando sobre a questão das doenças, doenças ou doentes, doentes ou doenças. Vamos tentar entender por que que nós vivemos no nosso mundo ainda com tantas doenças, com tantas dificuldades. Quem de nós não tem aí receio de ficar doente, de sofrer, de sentir a dor? Qual a razão de ainda termos na Terra as doenças? Então, você que está aí passando por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, participe com a gente, porque não somente as doenças do corpo, mas também aquelas que afetam a nossa alma, as doenças psíquicas, a depressão, a síndrome do pânico, as fobias, enfim, por que a nossa sociedade, o nosso planeta ainda é assolado por tantas doenças, sejam do corpo, sejam do nosso psiquismo. Vamos também agradecer, e não podia ser diferente hoje, agradecer pelo dia tão especial, tão bonito que nós tivemos ontem, lá no Centro Espírita, no Grupo Espírita Regeneração, no nosso evento, a Música Espírita Está No Ar, esse primeiro evento que foi maravilhoso, e com certeza muitos outros virão, um carinho muito grande que nós recebemos dos nossos ouvintes, de vocês que estiveram lá conosco, foi realmente muito emocionante, tudo que nós vivemos no dia de ontem, e nós queríamos agradecer a todos do Grupo Espírita Regeneração, a Casa de Benefícios, dos benefícios, na pessoa do seu presidente, Sr. Walter, de sua secretária Cláudia, e todos os funcionários que lá estiveram, nossos funcionários, os ouvintes que participaram deste show, aos cantores, a Natasha McKenna, Marcelo Daimon, Tiago Brito, a Nova Arte, que nos auxiliou montando o som, a luz, com um profissionalismo ímpar, foi um verdadeiro show, nós agradecemos do fundo do coração a todos que estiveram lá conosco, e a todos que nos acompanharam, porque quem não pôde estar lá, graças a Deus, foi possível ter todos os convites, e as 300 pessoas que nos auxiliaram, que estiveram lá, e quem não pôde estar presente, acompanhou pelo Facebook, nós transmitimos, em tempo real, o show, foi realmente maravilhoso. O único pesar, Miranda, é que o pessoal queria muito que você tivesse cantado. A Miranda promete que a música espírita está no ar 2, se Deus quiser, ela vai cantar, ela vai se preparar. Isso, com a Luísa e o Guijinho, Eduardo e a Uzi. Não, eu tenho que esperar o Música Espírita 7. Será desencarnante, o pessoal vai morrer. Aguardemos. Vamos então, você que está chegando aí, o programa é interativo, você pode e deve participar, você que nos acompanha aí, sobretudo pelo seu radinho de pilha, pelo seu radinho elétrico, você tem a grande oportunidade de participar também com a gente, basta ligar para a Rádio Rio de Janeiro. Então, o telefone 3386-1400, 3386-1400, sobretudo para atender a você, que nos acompanha na nossa grande audiência do radinho de pilha, nos 1400 kHz, que é a frequência da Rádio Rio de Janeiro. Então, ligue para a gente, a Xelinha, que estava lá ontem no evento com a gente, ajudando, já está a postos ali no telefone. Muita gente foi lá ontem dar um abraço na Xelinha, saber quem era essa Xelinha, e com certeza foi uma alegria para ela e para todos nós, podermos abraçar a cada ouvinte. Mandar um abraço, né Miranda, aqui, para algumas pessoas, é difícil porque se a gente pudesse mandar para todos, né, mas assim, algumas pessoas que chegaram perto ali, falaram com a gente, a Vera Lúcia de São Gonçalo, um grande abraço para a Vera, a Rosângela Costa, ganhamos livros, né Miranda? A Guaraci, né? Lá do Centro Espírita Francisco de Paulo, um grande abraço a todos. Enfim, um dia maravilhoso e inesquecível para todos nós. Você também pode participar do nosso programa. Fala, Miranda. Tem a Dona Dirce. Dona Dirce. Um abraço para ela. Isso. Sintam todos, todos sintam-se abraçados, tá bom? Você que também pode participar hoje do nosso programa através do site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioreidejaneiro.am.br. Vai lá no menu, tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Você não precisa de nenhum aplicativo, tá? Você, diretamente do site, você consegue escutar a Rádio Rio de Janeiro no seu tablet, no seu smartphone. É bem simples. Entra no site www.radioreidejaneiro.am.br. Vai no menu, canto superior esquerdo, e lá tem a opção ouça ao vivo, tá bom? E você vai poder ouvir a Rádio Rio de Janeiro de qualquer lugar do Rio, do Brasil e do mundo. Você também, que está aí nos acompanhando, pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp. Telefone 984-86-7633. 9-8-4-8-6-7633. Então, aqui com o computador na minha frente, você mandando a mensagem, a gente recebe aqui na hora. E um abraço também aos nossos amigos do Facebook, que já vem compartilhando, divulgando o programa. A gente sempre coloca na minha página a divulgação do tema, as perguntas que nós vamos inicialmente trabalhar. E é muito bom ver a participação ativa de vocês e já a divulgação prévia do programa. Então, mais do que nunca, a gente sempre pede. Iniciou o programa? Entre lá no seu Facebook agora, nós estamos ao vivo. Você pode curtir, comentar, mas, sobretudo, compartilhar e divulgar esse tema tão importante que trata da questão das doenças que afetam a todos nós. Tenho certeza de que o seu amigo, quando ver esse compartilhamento, vai lhe agradecer por você ter dado a oportunidade dele ver este programa. Além do que, você está ajudando na divulgação da Rádio Rio de Janeiro. Vamos agora, então, ler a página da redação do Momento Espírita, cujo título é Doenças ou Doentes? Diz aqui a página. Desde que o mundo é mundo, a humanidade tem lutado contra as enfermidades mais variadas. Quando consegue controlar uma delas, outras surgem. Mais cruéis e ameaçadoras. Tem-se lutado com o ardor para extirpar as doenças da face da Terra. Mas por que não se consegue, já que a ciência moderna tem recursos fantásticos? A resposta é simples. Tem-se buscado curar os efeitos e não as causas. Ou seja, temos envidado esforços para curar os corpos, esquecidos de que o enfermo é o espírito imortal e não o corpo que perece. O corpo é como um mata-borrão, que absorve e exterioriza as chagas que trazemos na alma. A mente elabora os conflitos, os ressentimentos, os ódios que desatrelam as células dos seus automatismos, degenerando-as e possibilitando a origem de tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera da energia que as agride. A sede de vingança volta-se contra o organismo físico e mental daquele que a acalenta, facilitando a instalação de úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas que empurram o ser para estados desoladores. As angústias cultivadas podem ocasionar as crises nervosas, as enxaquecas, entre outros males. A inveja, a cólera, a competição malsã provocam indigestões, hepatites, diabetes, artrite, hipertensão, entre outros distúrbios. O desamor pessoal, o complexo de inferioridade, as mágoas, a autopiedade favorecem os cânceres de mama na mulher e de próstata no homem, além das disfunções cardíacas, dos infartos brutais e outras doenças. A impetuosidade, a violência, as queixas sistemáticas, os desejos insaciáveis dão ocasião aos derrames cerebrais, aos estados neuróticos, psicoses de perseguição, etc. Como podemos perceber, a ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia. O contrário ocorre com o pensamento desequilibrado. O homem é o que acalenta em seu íntimo. O que surge no corpo é a exteriorização dos males que cultiva na alma. Não é outro motivo pelo qual Jesus alertava aqueles a quem curava, dizendo, O que quer dizer que a saúde está condicionada ao modo de vida de cada criatura. E que não há doenças, mas doentes, que em maior ou menor intensidade somos todos nós. Jesus foi o exemplo máximo do amor, jamais adoeceu, porque era ação em espírito, o que proporcionava saúde ao corpo. Desta forma, se quisermos a saúde efetiva, enquanto buscamos a cura do corpo, tratemos também o verdadeiro enfermo, que é o espírito. Está aí a belíssima página da redação do Momento Espírita, com base no livro Autodescobrimento, uma busca interior pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E diante desta página, nós vamos aqui já trazer a participação do Aloysio Guiggino, da Maria de Fátima Miranda, do Humberto Azarit, respondendo a pergunta da produção do programa. Aloysio Guiggino, por que adoecemos? Seja bem-vindo. Eu estava até comentando com os companheiros aí, antes de nós começarmos o programa, que eu costumo repetir sempre que nós ainda estamos nessa fase de evolução e precisamos de algum incentivo. Esse incentivo, vamos entender o que eu estou querendo dizer. E aí, quando nós temos um compromisso, quando nós temos alguma coisa a realizar, nós usamos um aparelhinho que é o despertador. Então, nós somos despertados pela dor. A dor faz com que nós busquemos alguma saída, alguma coisa que modifique aquela situação. E aí surge a doença, como essa chamada para que nós possamos mudar alguma coisa em nós. Maria de Fátima Miranda, também respondendo a pergunta da produção do programa, por que adoecemos? Nós não saímos das mãos de Deus doente, né? Do seio divino nós não saímos doentes. Então, nas nossas experiências, nós estamos juntando muito lixinho e esse lixinho chega uma hora que ele precisa ser reciclado, né? E as enfermidades acontecem para que a nossa emoção, o nosso psiquismo recicle toda a toxicidade de vibrações, sentimentos inferiores, ideias não edificantes e uma conduta incorreta. Agora também ouvindo Humberto Azarit Júnior. E aí, Humberto, por que nós adoecemos? O que acontece que a gente tem tanta dificuldade em ter a saúde plena e integral? É, sempre quando toca nesse tema, eu lembro muito de uma frase da Joana de Ângeles que ela fala que há doenças porque há doentes. Ou seja, a doença é um efeito de distúrbios profundos, né? Como ela diz, no campo de energia pensante ou no espírito. Então, em virtude disso, desse nosso estado evolutivo, as doenças ainda persistem nisso. Então, agora, como a gente tem feito nos últimos programas, atendendo a pedido dos nossos ouvintes, né? A Cristal Rangel que me alertou para isso. A gente faz uma divulgação do programa. Eu coloco na minha página. Com algumas perguntas, estimulando a participação dos ouvintes. E a gente agora está começando sempre o programa a partir destas perguntas. A primeira nós já utilizamos, logo agora, falando na abertura, com a Luísa, com a Miranda e com o Humberto. Vamos seguir agora, Luísa. A gente sabe que a medicina humana, o nosso próprio texto coloca isso, tem recursos fantásticos. Por que, ainda assim, existem doenças que são incuráveis pela medicina humana? Porque nós ainda precisamos das doenças. É aquela história, já pelas palavras de Jesus, né? Que o escândalo é necessário, né? Então, nós ainda precisamos da dificuldade. Nós ainda precisamos de algo que desperte em nós uma necessidade de mudar. Então, sempre ocorrerão doenças. Essas doenças são oportunidades para que nós repensemos as nossas existências. E com isso, nós mudemos os nossos comportamentos. Miranda, quer comentar alguma coisa sobre isso? Não. Humberto? Não. Então, as doenças, como o Aloísio muito bem colocou, a gente tem até uma pergunta aqui que trata sobre isso, porque é difícil para algumas pessoas entenderem, Aloísio, que nós precisamos das doenças. Porque o que se entende é que a doença é algo que tem que ser totalmente estirpado, banido. Como é que a gente diz assim, ah, mas a gente precisa da doença? Como é que a gente pode entender melhor isso? Em cima disso aí que você colocou, a gente pode ampliar um pouquinho mais. Eu falei pouco para dar chance aos nossos companheiros aqui de acrescentarem alguma coisa. Mas nessa página que nós acabamos de ler, e que é a referência para o desenvolvimento dessa nossa conversa aqui a respeito desse tema tão interessante, é que na realidade não existe doenças, mas existem doentes. Então, nós trazemos conosco essas gravações no nosso perispírito. É o mata-borrão, não. Nós trazemos conosco isso desta ou de existências anteriores. E a doença é quando algo desses registros aflora em cada um de nós, para que nós possamos trabalhar nisso. A próxima pergunta, Maria de Fátima Miranda, tem a ver com o que o Aloysio já comentou, que é a seguinte. A doença pode ser encarada como algo educativo para nós? Os espíritas, às vezes, são acusados, né? Ah, mas vocês exaltam muito a dor, o sofrimento. O espírita parece que gosta de sofrer. E aí vem uma pergunta como essa. Se a doença pode ser encarada como algo educativo para nós? E aí, como entender isso? Ela não só pode como deve, né? Porque Deus é um Pai amoroso, bom e justo. Jesus é nosso médico, nosso amigo incondicional, nosso guia e modelo, o nosso mestre e irmão. Então, tudo que nos chega é educativo. Nada que vivenciamos foge ao propósito da educação. Agora, a gente tem que lembrar também do seguinte. Eu já vi várias pessoas e isso parece um paradoxo, mas é uma realidade. Que após uma doença, sobretudo uma doença grave, essa pessoa modificou completamente a sua vida. Então, às vezes, aquela doença vem e traz, como o Aloysio falava lá no início, né? Do despertador, né? Ela é um despertador para que a pessoa adquira uma consciência nova. Alguns de nós aproveitam a oportunidade, outros não. Quem de nós, quando está doente, não promete tudo a Jesus para ficar bom? E aí, depois que ficar bom, esquece o que prometeu. Então, uma certa vez, perguntaram isso a Chico Xavier. Chico, tem pessoas que sofrem tanto, 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 mas não mudam. Porque diz o quê? Que a doença traz essa mensagem, traz esse despertamento. Mas tem pessoas que, mesmo doentes, elas continuam revoltadas, continuam agressivas. E aí, o Espírito Emmanuel, que estava ao lado do Chico, falou o seguinte. Se essa pessoa está sofrendo, se essa pessoa está passando por uma doença, por uma dor muito grande e não se modificou, é que a dor ainda não foi suficiente. Quem já teve a oportunidade de acompanhar o pastoreio de um rebanho, seja de bovinhos, de carneiros, percebe que eles não dispensam a presença dos cães. Porque quando aquela ovelha está se desviando muito do rebanho, ele tende a convidá-la para chegar junto. Mas chega um momento que são os cães que saem atrás e traz a ovelhinha de volta. Então, no processo evolutivo, a dor funciona como aquele cãozinho. A nossa rebeldia tamanha, o bom pastor que é Jesus tenta nos trazer para junto do rebanho, mas chega um momento em que ele permite situações para que nós possamos fazer reflexão e fazer a nossa escolha feliz. É, o que não quer dizer também, né? Que a gente pode pensar, né? Ah, eu tenho doente, eu tenho que passar por isso. Kardec fala lá no Evangelho, na prece pelos doentes, que a gente deve tentar de todos os meios, né? Médico, espiritual, para tentar melhorar daquela condição. Agora, em malgrado, em vista de tudo isso, nós não melhorarmos, é lidar com aquilo com resignação e não a rebeldia, como a gente está falando. Você lembrou do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec? A gente tem o capítulo 5, que é justamente Bem-aventurados os aflitos. E Allan Kardec vai colocar lá para a gente que se um sofrimento, uma dor, uma doença não foi adquirido pelo nosso mau comportamento, pelos nossos maus sentimentos, se essa doença não encontra uma justificativa nesta vida, então você tem aquela pessoa que cuida muito bem da saúde, uma pessoa equilibrada e acaba tendo um câncer de pulmão e ela não fuma, um câncer de estômago, ela não tem o hábito da bebida, e aí a pessoa pergunta, poxa, mas por que está passando por isso então? E aí Kardec diz que se a causa daquela dor, daquele sofrimento não está nesta vida, certamente estará em outra existência, porque nós colhemos hoje o que plantamos ontem e colheremos amanhã o que estamos plantando no dia de hoje. Em outras palavras, o que você está dizendo é que a doença não é uma causa, é uma consequência. Perfeito. Perfeito. E nós escolhemos, lembramos do Divaldo quando Jesus Gonçalves convida ele para visitar os hospitais de rancenianos e ele a princípio diz, eu jamais vou lá. E o Jesus fala para ele, olha, você traz na sua organização perispiritual a sementezinha da ranceníase, então você escolhe, você pode ir lá ou ir para lá, porque os dois eram amigos de outros descaminhos no passado e traziam necessidade de se unirem para vencerem as próprias mazelas. Agora, todo o sofrimento, toda a dor que nós vivenciamos ou que o companheiro vivencia é um convite à solidariedade. Foi Jesus que deu-nos o exemplo, né? Quando ele chegou à sociedade judaica, era indiferente aos excluídos. E ele veio nos trazer a lição de solidariedade, não importa a causa do sofrimento do outro, ela deve ser a ponte de aproximação. É, a gente já está aqui com muitas participações e no segundo bloco a gente vai falar também, a nossa amiga aqui está participando, a Sheila Neves Muniz, ela fala da fibromialgia. E eu conversava com a Miranda antes do programa, depois chegou a Luísio também, a gente falou sobre isso e o Humberto, que são as chamadas doenças autoimunes. A fibromialgia é uma doença que tem estado muito aí aparecendo, os médicos agora que estão reconhecendo a realidade da fibromialgia, porque antes sequer acreditava-se na possibilidade da fibromialgia via essa discussão e hoje em dia os médicos já estão aceitando isto. Vamos tentar no segundo bloco também falar sobre o que são essas doenças autoimunes. Como entender que o próprio corpo, as próprias células que deveriam trabalhar na defesa, acabam trabalhando contra o organismo. Por que isso? No segundo bloco nós vamos trazer essa questão aí que com certeza é de interesse de muitos de nossos ouvintes. E muitas participações é um tema de grande interesse para todos nós, porque é a realidade que todos nós vivemos. Quem aqui na Terra em algum momento já não esteve com alguma enfermidade, com alguma doença, já teve que enfrentar ou está enfrentando ou ainda iremos enfrentar? É muito importante entender, compreender este tema para não somente evitarmos aquilo que é possível ser evitado, como uma vez passando por uma aprovação, por uma doença, sabermos como lidar com esse momento sem revolta, sem desespero, entendendo que o nosso comportamento mental será fundamental no tratamento de qualquer doença. Os médicos já chegaram à conclusão, mesmo os médicos materialistas, de que, mesmo eles não acreditando na existência de Deus, eles perceberam, através de pesquisas, de que os pacientes, independente da sua crença, da sua religião, Aquele que acredita em alguma coisa, aquele que acredita em Deus, aquele que procura fazer suas orações, ele tem uma chance muito maior de recuperação de qualquer doença do que o paciente que não acredita em nada. Porque, apesar deles não acreditarem, eles percebem que a fé, essa confiança em Deus, na espiritualidade, na sua crença, proporciona efeitos benéficos ao organismo, que possibilita uma recuperação muito melhor do que aqueles que não têm a fé, que não acreditam, que não buscam, através das suas orações, essa força. Então, estamos aí com a própria ciência, que se diz materialista, não, quer dizer, corroborando a tese de que, realmente, a fé, a oração, são fundamentais na recuperação de qualquer enfermidade. Você que não participou ainda, participe, você que está nos ouvindo aí no seu radinho de pilha, no seu radinho elétrico, você que está no seu automóvel, nas ruas aqui do Rio de Janeiro, e mesmo através da internet, no seu automóvel, você também pode escutar de qualquer lugar do Brasil e do mundo, ZYJ462, 1400 kHz, ligue para a gente, a estrelinha está lá, pronta para atendê-los, 3386 1400, seu telefone, 3386 1400, você pode ligar e pode participar. Também pelo WhatsApp, no telefone 984867633, 984867633. Você também que está aí pelo Facebook, da Rádio Rio de Janeiro, vamos compartilhar o programa, eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas que estão nesse momento passando por alguma doença, alguma enfermidade, ou que estão com algum familiar que esteja nessa situação, vão ser muito beneficiadas, se você compartilhar esse programa. Então, vai lá no Facebook, compartilhe, ajude, com certeza, as pessoas que irão ver o programa, irão agradecer a oportunidade, de fazerem estas reflexões. Você também pode acompanhar pelo site, www.radioredojaneiro.am.br Aluísio, ficou faltando aqui daquela nossa listagem, responder a seguinte questão, as doenças da alma, essas que afetam o nosso psiquismo, elas são tão graves como aquelas que são visíveis, porque afetam o corpo? Eu acho que todas elas podem ser graves, tanto as do corpo, quanto as que são pessoais e íntimas de cada um, pelos desequilíbrios psíquicos que nós trazemos. A Organização Mundial de Saúde, ela define saúde, como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Mas a doutrina dos Espíritos, acrescenta aí, também, o bem-estar espiritual. Porque, na realidade, nós somos Espíritos, e estamos aqui, ligados a um corpo físico, que apresenta todas essas mazelas, que têm uma origem, normalmente, na parte psíquica, no espírito, a não ser aquelas que são provenientes de algum efeito que venha do ambiente externo, e que provoque alguma consequência. Mas, em geral, de um modo geral, as doenças, elas têm a sua origem no espírito, através dos registros do pé-espírito. Então, na realidade, o que nós devemos tratar e ter a consciência é que nós devemos exercer e exercitar a medicina da alma. Isto é, pelas nossas atitudes, pela prece, conforme foi lembrado aqui, pelas boas vibrações. André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, no capítulo 23, ele fala da invasão microbacteriana. E ali ele demonstra que o nosso estado psíquico normalmente dá origem a esse desequilíbrio energético nas nossas células, produzindo doenças. Essas doenças estão em nós, certo? Mas terão as consequências no nosso corpo físico, na matéria. Então, foi aquilo que nós falamos anteriormente, não é? A ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. Então, nós vemos aí que esses desequilíbrios podem e sempre vão determinar o surgimento de problemas físicos, mas que estão em nós, pela nossa maneira de pensar e de emitir energias. Humberto, a gente tinha comentado também na página que nós lemos a questão de Jesus, né? As pessoas se perguntam se Jesus nunca ficou doente? E nós lemos aqui na página da redação do Momento Espírita, logo no final dela, que diz que Jesus, que foi o exemplo máximo do amor, jamais adoeceu, porque era ação em espírito, o que proporcionava saúde ao corpo. E aí, Humberto? É, com certeza, tendo em vista que Jesus era um espírito puro, ou seja, ele já houvera atingido a perfeição que nós podemos almejar, então ele já não está mais suscetível à influência da matéria, como a doença, já conversamos aqui, a gênese dela está no espírito, Jesus por ser um espírito puro, já não tinha mais, não era mais suscetível a essas doenças. E agora, os nossos ouvintes aqui, o meu Facebook deu uma travada, mas tem vários aqui que estão curiosos para saber a questão que nós levantamos, sobretudo, muitos pacientes que hoje estão sendo diagnosticados com fibromialgia, e nós sabemos que tem muita gente que passa por diversos casos de doenças chamadas autoimunes, onde o próprio organismo, as células que deveriam defender o organismo acabam atacando. Como entender, Miranda, o pessoal aqui que está comentando essa questão da fibromialgia, sobretudo, o que acontece, por que existem as chamadas doenças autoimunes? A primeira coisa que nós temos que refletir é que uma doença, para ela se instalar, ela não demora tanto quanto a gente pensa. Agora, para que a saúde restabeleça-se, aí há que se haver um trabalho em conjunto com o médico na Terra e com a espiritualidade para que nós possamos restabelecer o estado de equilíbrio. Mas na página que nós lemos tem um parágrafo que vai nos auxiliar a abordar. é quando ele diz assim, aí a Joana, no autodescobrimento, a mente elabora os conflitos, os ressentimentos, os ódios que desatrelam as células dos seus automatismos, degenerando-as e possibilitando a origem de tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. Esse desatrelam, esse verbo desatrelar, é porque é justamente aí que acontece as doenças oportunas. Porque a baixa imunidade, as células que têm a função de defender o nosso organismo, sobrecarregadas por toda a nossa tensão emocional, psicológica e, acima de tudo, remorso, entendeu? A consciência intranquila que desorganizando as células nos leva a determinadas enfermidades. Nós vamos observar que as doenças autoimunes são autopunição. A justiça divina é misericordiosa porque ela nos convida à libertação, mas a nossa consciência é rígida conosco porque ela nos convida ao cumprimento da lei de Deus da qual nós fugimos. E é a nossa rebeldia que facilita tudo isso. No capítulo 6 do livro No Mundo Maior do André Luiz através do Chico Xavier Amparo Fraternal, o instrutor vai narrar para o André Luiz o caso de uma jovem que ela teve uma educação sóbria, a mãe passou para ela valores éticos e a mãe enferma, mas ensinou ela a costurar. E ela, com a costura, ela consegue atender as necessidades de cuidados da mãe durante a enfermidade, mas chega uma hora que o dinheiro fica escasso. e ela cede aos convites de uma vida mais folgada e leviana, onde ela vai trazer recursos para assistir as necessidades materiais da mãe. E quando ela está visitando a mãe, a mãe preocupada, falando com ela para tomar cuidado, para que ela não ceda as tentações, ela começa a entrar em remorso, porque ela sabe que recebeu orientação sóbria e está tendo uma conduta leviana e refletida. Com isso, ela abre um campo emocional psicológico que ela desenvolve uma determinada enfermidade. E o instrutor fala para o André Luiz que é justamente a consciência culpada que levou ela àquele estado de coisas. Ela recebe o amparo, mas ela não vai ser tratada totalmente de pronto até que ela pare aquela maneira de agir. Aí nós vamos refletindo que nós pedimos perdão a Deus das nossas faltas, mas isso só é efetivo em nós se nós mudarmos de conduta, porque o auto-perdão ele é exigente conosco. Auto-perdoar-se é mudar de conduta e por isso que nós temos dificuldade de perdoar o outro, porque só perdoa verdadeiramente o outro aquele que se perdoou. É por aí. Então, essa questão do auto-perdão, a questão do trabalho no bem, da oração, de não alimentar sentimentos negativos pode auxiliar e muito pacientes que estejam passando por doenças auto-imunes. Os médicos já reconhecem isso. quem tem fibromialgia sabe. Toda vez que tem um grande aborrecimento, que fica com raiva, que tem sentimentos mais difíceis, a doença piora. Quando a pessoa se equilibra, a tendência é que a doença também vá regredindo e em muitos casos pode ficar num nível de controle a ponto da pessoa dizer que não sente mais dores. Conheci diversos pacientes, até que eu já atendi esses pacientes quando eu comecei a atender, eles tinham dores terríveis e com o decorrer da terapia, com a busca por uma religião, pela oração, por envolvimento com trabalhos voluntários, essa pessoa foi gradativamente tendo as suas dores diminuídas a ponto de dizer que não sentem mais dores. Então, é possível, não é Luiz? A gente conseguir, temos que ter essa mensagem positiva de que seja qual for a doença, mesmo uma doença incurável, o nosso comportamento diante dela pode se fazer um fator diferencial no nosso bem-estar. É importante também destacar com relação às doenças do âmbito mental que tem essa problema que muitas vezes a gente aparentemente a gente está bem, mas espiritualmente a gente está muito mal e às vezes os familiares não por maldade, mas às vezes nós não sabemos lidar com isso, não percebemos, então uma pessoa às vezes está num momento depressivo, não consegue levantar, a gente fala levanta aí, acorda, vamos embora levantar ou não está conseguindo dormir, não é só fechar os olhos e dormir, não é assim, então é importante que a família tenha muito acolhimento, fraternidade, com relação a essa pessoa procurar ajudá-la, levar a um tratamento psicológico, em alguns casos psiquiátrico, medicamentoso, porque a depressão em alguns casos ela desequilibra os neurotransmissores, a casa espírita também, mas não pode prescindir do tratamento profissional. Humberto foi muito feliz dizendo que a gente tem que se cuidar, mas o acolhimento, aqueles que estão ao nosso lado, sobretudo quem está passando por um processo de depressão, uma doença, um sofrimento, de ter ali alguém que vai dar esse apoio, e às vezes você não tem isso de um familiar, mas tem de um amigo, tem de alguém da casa espírita, que com certeza faz muita diferença. Eduardo, aí nós entendemos a importância da obra da Joana de Ângeles na série psicológica dela. Ela fala da evangelho e terapia da redenção. O evangelho de Jesus é claro, mas nós tapamos a nossa visão espiritual com nosso orgulho, nossa vaidade, e nosso mecanismo de fuga. Então, nem todo mundo tem facilidade de pegar a obra da Joana, ler, compreender e interiorizar, mas aqueles que lidam com o público, aqueles que fazem atendimento e acolhimento dentro da casa espírita, precisa ter um pouco mais de intimidade com a obra da Dona Joana de Ângeles, porque ela vem nos auxiliar a entender a nossa enfermidade, compreendendo a do outro, e buscando fortalecer em nós o dom divino que cada um de nós traz. Quando Jesus nos convida, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, ele está convidando o Cristo interno nosso, que é o nosso médico interno. Jesus, ele auxiliou muita gente na harmonia do corpo físico, mas nem todos foram curados. Eles tiveram o corpo harmonizado, mas não tiveram a cura da alma, tanto que voltaram às mesmas marzelas que havia conduzido eles àquele estado de enfermidade. No caso dos dez leprosos, só um voltou para agradecer a Jesus. Um outro estava no prostíbulo, porque enquanto o leproso não podia entrar lá. Outro estava na taberna. Então, quando Jesus tenta nos tocar, ele tenta despertar em nós o Cristo interno, para que nós façamos o nosso dever de casa e a nossa consciência nos auxilia nos libertar. E aí nós voltamos ao início das nossas falas aqui, quando nós lembramos, reafirmamos e voltamos a bater na mesma tecla de que não existem doenças, existem doentes. Nós somos doentes da alma. Então, qualquer ação que nós possamos tomar, seja no acolhimento, seja no esclarecimento com relação àqueles que têm uma consequência, porque a doença é uma consequência, uma consequência de algum desequilíbrio é válido. Você citou a obra de Joana de Anjos, é a série psicológica de Joana de Anjos. Então, a série psicológica de Joana de Anjos nos chama atenção a essa busca do equilíbrio interior de cada um de nós. aquilo que nós fazemos com a nossa atuação junto àqueles que apresentam alguma doença é também de amparo, de auxílio, de fortalecimento, de esclarecimento para que eles despertador, né? É o despertador aí de novo. Para que eles possam despertar e com isso eles começarem o seu autotratamento. Certo? Porque, na realidade, esse é um verdadeiro tratamento que você bem lembrou. Quando ficou bom da ranceníase foi para onde? Foi para o prostíbulo que antes não podia entrar. Então, não mudou nada. Certo? Então, essa que é a verdadeira chamada que nós devemos ter para todos nós que somos doentes da alma. A gente avança tanto, né, nas conquistas tecnológicas, científicas, e a Joana fala que o homem conquista o exterior e perde-se interiormente. trata das consequências e esquece as causas. Vamos dar um abraço aqui. Muitas participações, o tempo, infelizmente, é muito curto, mas a Edna do Valqueire, agradecer pela participação, Luiz Delia do Governador, que está sempre com a gente, a Dalva de Padre Miguel, também aqui participando, a Norma Maristela, também participando, ela está perguntando aqui, a Luiz, a pergunta é a seguinte, sobre as malformações congênitas, são provas ou expiações? A qual função delas em nossas vidas? Não sei se são provas ou expiações, são dificuldades, são lições, são oportunidades para quem vem com essas malformações e para aqueles que convivem com quem vem com essas malformações. A Cristiane de Campinas também aqui com a gente, a Raquel de Jacarepaguá, tem uma ouvinte aqui também que mandou uma participação longa, ela já passou por uma série de problemas, diz que os médicos tratam ela com desdém, operou o joelho, ela diz assim, eu sei que o problema é em mim, mas não sei identificá-lo com o que está acontecendo, eu estou com uma ansiedade muito grande e me sinto mal, eu estou indo em uma igreja e tenho orado muito, eu cheguei a conseguir um emprego mas deu tudo errado, às vezes eu sinto como se eu absorvesse tudo de ruim ao meu redor, o que devo fazer aí Miranda? Nós temos o dever de buscar recursos para nos harmonizar, mentalmente, espiritualmente e fisicamente, mas não podemos esquecer que somos espíritos imortais, estamos numa pausa, uma encarnação, vamos desencarnar, fazer uma avaliação dessa jornada e teremos novas chances, porque nós trazemos coisas de muito atrás e nem tudo será sanado e resolvido nessa encarnação, então temos que ficar com a mente aberta sabendo que Deus não nos perde de vista, temos um amigo incondicional que nos ampara, nos momentos mais graves ele materializa mãos através daqueles que são colocados em nosso caminho para nos acolher, nos aconchegar, nos socorrer, nos amparar, então não fique em desespero nem ansiedade, a primeira coisa, procura refletir o que eu estou vivenciando hoje, qual é a utilidade que pode ter na minha vida, coloca um freio, quando Jesus diz a cada dia baixa o seu mal, busca viver um dia em paz com você mesmo, confiante nesse amigo, agora a confiança entrega em Deus não é acomodação, a verdadeira fé, a verdadeira confiança ela é ativa, é você não parar de buscar os recursos que estiverem ao seu alcance, mas sem essa expectativa de que tem que ser agora, porque aí ficará frustrada. Próprio Jesus mesmo diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, tem uma sugestão para o ouvinte que ela possa ler o capítulo do evangelho, é a Carla, é observar os pássaros do céu, o evangelho segundo o espiritismo de Alain Kardec, acho que é capítulo 25, ajuda-te o céu te ajudará, então eu agradecer a Carla que mandou força para você, a Leontina de Inhauma, o Raimundo de Niterói, o Jorge Luiz da Pavuna sempre com a gente também nos auxiliando, a Leila da Mangueira que teve lá no evento ontem, a música Espírito está no ar, muito obrigado Leila pelo carinho, Vinícius de Irajá, Lucimar do Flamengo, a Vanda Jacques, a Elidir que também esteve lá no evento e pode dar um abraço na gente, muito obrigado Elidir, a Isabel Mirandela também, vamos ver aqui, Humberto, cadê a participação que estava aqui, separada, está aqui a Sandra Pinheiro, ela fala assim, meu padrasto está com câncer e está tendo uma resignação que surpreendeu a todos nós, claro que tem dia que fica triste com essa doença, mas segue com fé, sem revolta com Deus, com os céus, já fez tratamento, está em casa, mas passa pelo mal estar da doença. parabéns Sandra, pela atitude do seu padrasto, que é assim que a doutrina espírita diz assim, que o mestre espera de nós, porque as dificuldades, se nós tivermos que passar por elas, elas vão acontecer, agora a forma como nós vamos passar por isso, é que vai determinar o nosso bem ou mal sofrer, que é o capítulo do Evangelho, porque muitas das vezes, muitos na situação do seu pai, se revoltariam, contra Deus, contra tudo e não ajudaria em nada, pelo contrário, absorveria mais toxinas para o seu corpo que já está debilitado, então parabéns e que vocês da família continuem amparando, porque o apoio de vocês é muito importante nesse tempo, fazer o Evangelho no lar e parabéns para o seu pai por a resignação, que é um exemplo para muitos que vivem essa situação. Eduardo, ela falou que tem momentos que ele fica triste, eu lembrei que eu lidei com uma senhora que ela teve câncer por um período até longo, ela teve câncer durante 12 anos e em alguns momentos que eu percebi ela triste, aí conversando com ela ela falou assim, eu estou triste porque eu estou começando a sentir saudade de vocês, então nós esclarecemos a ela que essa saudade não precisava deixá-la tão vulnerável, porque a distância não aconteceria, os sentimentos continuariam nos aproximando, então o paciente que está no estado terminal ou com uma situação assim que entra nessa tristeza, nessa melancolia é compreensível, eles podem estar começando a sentir saudade da nossa companhia, então esclareça a eles que não vamos nos separar, ele ficará invisível, mas durante o sono continuaremos tendo contato mais próximo. E em cima disso tem uma outra uma outra experiência de um companheiro que já desencarnou, já está no plano espiritual e que sofria muito com a doença que estava cometida. E quando nós visitávamos, ele dizia o seguinte, não reclama não e não se revolta, porque se revoltar dói mais. Então é a resignação e a coragem, a busca de superação dessas situações adversas que nós vivenciamos. Estou aqui tentando pescar as perguntas. Tem uma aqui da Mônica. Posso ler? Pode. Mas tem que ir rapidinho, vamos lá. Tenho minha saúde, Mônica Cristina Almeida de Araújo, tenho minha saúde comprometida por conta de uma má formação congênita. Sinto uma certa resignação como se aceitassem conscientemente a doença que por sinal é cruel comigo. Por que será esse meu sentimento de compreensão que não entendo? Então, às vezes, já é uma conquista sua que já está no seu ser. porque as conquistas nós não perdemos. Se você acha que não está entendendo em virtude dessa sua existência, já pode ser uma conquista sua anteriormente e que bom que você está conseguindo passar por essa resignação e continue então com essa força, com essa determinação que com certeza você atenui muito a sua dificuldade nesse momento. Agradecer aqui a Gesside Cosmos, Aldeíra da Praça Seca, quer saber o nome do livro que foi usado na abertura do programa foi o Autodescobrimento que a gente trouxe aqui na página da redação do Momento Espírita. O Arnildo de Guadalupe também, mas quem aqui é a Norma Maristela. Tem gente que não está deixando o nome. Vamos lá. A Marianela, lá da Argentina. Um grande abraço, Marianela. Shirley do Rosário, um grande abraço, querida amiga e irmã. Mônica Cristina Almeida, Sirlei Santos, Eliana Curt, dizendo que esteve lá no evento ontem. mais uma vez, agradecemos a todos vocês que estiveram com a gente ontem lá no evento. A Música Espírita está no ar no Grupo Espírita Regeneração. A quem mandamos mais uma vez um grande abraço. E a todos que acompanharam pelas redes sociais. Foi um evento maravilhoso e que aproximou muito os nossos ouvintes, de todos nós, e foi um dia muito especial. Agradecer ao Marcelo Gonzalez, que daqui a pouquinho está entrando no ar com o programa Falando de Arte. Ele foi brilhante na apresentação. Enfim, todos que estiveram envolvidos, parabéns a todos de coração. Está acompanhando a gente também aqui, deixa eu ver, a Ana Regina Mela, Marina Andrada, Alexandra Lima, enfim, poderíamos ficar aqui, mas o tempo acabou. Muito obrigado a Luiz e Guigino, Maria de Fátima Miranda, Humberto Azariz, Claudinho, o Caio que operou as câmeras ali, a Chelinha no telefone, sobretudo a todos vocês, empresários e amigos ouvintes. quinta-feira tem mais Debate na Rio com o André Afonso Monteiro. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Ligue e faça parte. E aí E aí E aí E aí Obrigado.